Ok, eu tô pronto. O que parece que acontece, de repente, com um desejo de eu viver sem me notar, igual a tu, quando eu passo no socorro, eu muito bem, passando ali, de algum lugar, aí me dá. Uma inveja dessa gente, que vai em frente, sem nem ter como encontrar, são casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrito em cima, que é um lar, pela varanda, flores, texas e marginas. Uma inveja que não tem onde buscar, e aí me dá uma tristeza no meu peito, feito, desfeito, por eu ter como lutar. E eu que não tenho, é só Deus com a minha gente, é a gente ao mesmo, que vontade de chorar. E aí 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 E aí